Vem aí o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1, dia 24 de março no Autódromo de Interlagos, São Paulo. Os ingressos já estão à venda nas agências do Unibanco, o banco oficial do Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1. Garanta já o seu lugar e vá ver de perto os astros da Fórmula 1, cobertura exclusiva da Rede Globo. Oferecimento Biotônico Fontoura. Quem toma Biotônico tem a força. Nestlé, que faz o melhor chocolate. Eço e seus revendedores na Fórmula 1 com você. Brama Shopping, na Fórmula 1, fique com a número 1. E Rainha System, pratique esta marca. Almanac Elisa 91, a mais completa fonte de consultas para o professor, o estudante, o profissional liberal. Reunificação da Alemanha, tá aqui ó. Guerra no Golfo também. Almanac Elisa tem tudo. Sabe onde você encontra o menor preço em eletrodomésticos? Acertou! Na Casa Centro, você compra toda a linha Brastemp pelo menor preço em duas vezes. Aproveite! Casa Centro, o centro dos eletrodomésticos nos shoppings. Ou se você preferir, o shopping dos eletrodomésticos no centro. Continua a grande liquidação DIC, tudo com até 50% de desconto. Agora com novas ofertas. Confira! Lecheval, todos os modelos, ninguém vende mais barato. Sapatilha feminina, várias cores de modelos, 999. Tênis vulcanizado, solado de borracha, todas as cores, 1.990. Tênis injetado, new vans, 33 ao 39, de 1.490 por 999. São as novas ofertas da grande liquidação DIC. Antônio Bento, Capitão Thiago Luz, largo 13 de maio e filiais. Venha correndo! Casas Bahia, tem tudo em três pagamentos sem juros. Eu disse tudo em três pagamentos sem juros. Importante, a entrada você pode pagar até o próximo dia 15. Casas Bahia, dedicação total a você. Jeff Bridges, o principal suspeito de um assassinato. Você acha que matei minha mulher? Então prove. Glenn Glowes, uma advogada capaz de tudo para provar sua inocência. Ele não é um psicopata. Ele é um homem frio. Ele é um monstro. Você é muito bonito. O Fio da Suspeita. Um grande sucesso do cinema no Festival de Verão. Hoje, depois de Araponga.